Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando mais uma edição do Momento da Ave Maria. Uma boa noite para você. Obrigado por estar conosco em mais um Momento da Ave Maria. Esse início de noite de mais um domingo, Dia do Senhor. Muito bom podermos estar em oração nesta edição do Momento da Ave Maria. Que Nossa Mãe Santíssima nos envolva com Seu Santo e Sagrado Manto, no momento em que nos encontramos e precisamos de abrigo, de colo, de conselho e de auxílio. Todos os dias, aqui no canal Orações de Fé, sempre no começo de uma nova noite, estamos juntos com o Momento da Ave Maria. Eu quero também aproveitar e convidar você a conhecer o nosso CD Orações de Fé à Nossa Senhora. Ele está disponível em todas as plataformas de streaming de música, especialmente aqui no YouTube Music. Você pode ouvir quando e aonde quiser, tá bom? Um presente nosso para todos que acompanham o canal Orações de Fé. Ele foi lançado recentemente, gente. Foi no dia do aniversário de Nossa Senhora. E contém orações dedicadas às devoções aos títulos de Maria. Então, quero te convidar a ouvir nas plataformas de streaming. É só procurar em cada uma delas a que você mais está acostumado a usar por Orações de Fé. E pronto, você vai achar o nosso perfil e lá também os nossos CDs. A nossa afirmação positiva de fé para este domingo, com algo muito especial em seu coração, eu quero deixar, quero te convidar a repetir comigo. Minha Mãe, Nossa Senhora, me envolva com seu manto. Minha Mãe, Nossa Senhora, me envolva com seu manto. Nós agora vamos ouvir uma das mensagens que recebemos através do nosso WhatsApp. Oi, Paulo. Boa tarde. Que Deus ilumine o seu caminho, que o seu nome é abençoado por Deus. Deus, eu ouço essas orações. Eu faço o texto todo dia. Ladainha, os vídeos são maravilhosos. Hoje, dia 13, é dia de São Teófilo. Ele foi bispo de Antioquia, o sexto após São Pedro. E nós aproveitamos este momento da Ave Maria de hoje e pedimos ao santo deste dia que esteja junto a todos nós, neste momento de oração, intercedendo por nossos pedidos e intenções. São Teófilo, rogai por nós. Nós começamos agradecendo a Deus, pois quanto mais somos gratos, mais temos graças. Recebidas e para agradecer. Obrigado pela chance de levantar e receber este dia. Obrigado por todas as oportunidades que me foram dadas pelo livramento, pela proteção minha e da minha família. Obrigado por ter uma família, por ter pessoas que são especiais para a minha vida. Obrigado por ter um trabalho. Obrigado por me dar dignidade para poder cuidar da minha família. Obrigado por poder estar tendo a chance de cuidar da minha saúde. Tudo o que o Senhor me permite, eu Te agradeço, pois tudo é graça. Senhor, eu sou grato a Ti. Nós vamos agora deixar as nossas intenções para esta oração de hoje, deixando aqui nos comentários do vídeo, ou então apresentando diretamente ao coração de Nossa Senhora em particular. Pedimos pelo fortalecimento e proteção da saúde, que as doenças, as pragas e as pestes não encontrem a mim nem a minha família, que pela força da nossa fé estejamos com nossa saúde blindada. Pedimos que toda a enfermidade e doença se afaste do nosso lar e da nossa morada, que estejamos protegidos e fortalecidos. Pedimos também pelo nosso impossível, nós aqui reunidos, confiamos em Nossa Senhora e pedimos que ela leve nossos pedidos até o Senhor. O Deus do impossível, aquele que tudo pode. Que tenhamos a fé, inspirados pelo exemplo de Nossa Senhora, para sermos merecedores das graças de Deus em nossas vidas. Acredite, tenha fé, confie. Agora é o momento da nossa conversa íntima, pessoal e especial com Nossa Senhora. É quando cada um de nós vai fazer a sua conversa em particular. É quando cada um de nós vai fazer a sua conversa íntima, e também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, Nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Amai a Deus sobre todas as coisas, porque a sua bondade e formosura são inigualáveis. É com esta frase de Santa Rita de Cássia que agradecemos a Nossa Senhora por esta oportunidade de oração aqui no Momento da Ave Maria. Muito obrigado a você pela companhia em mais este momento especial de oração. E neste domingo, quero lembrar a você que ontem, além do dia de Nossa Senhora Aparecida, também foi dia de Nossa Senhora do Pilar. E nós temos um vídeo muito especial que além de termos a oração de Nossa Senhora do Pilar, ele fala sobre esta devoção. A primeira aparição de Nossa Senhora na história. E olha gente, não sei se você já conhece essa história, mas ela ainda estava aqui na Terra. Conheça um pouquinho mais a respeito. Clique na capinha que vai aparecer aqui no fim e assista conosco. É o meu convite para você. Uma boa noite, fica na paz e até amanhã. Uma boa noite. 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 Uma boa noite.